Olá, bem-vinda! É um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou enfeitar um vidrinho de café, um potinho de café solúvel. E eu já trouxe ele pintado, né, pra agilizar. Eu passei uma de mão de primer caseiro, né, deixei secar e passei uma de mão de tinta branca. Preservei a rosca aqui, ó. A tampa também, ó, pintei também com o branco também, ó. Passei primer e pintei com o branco. E agora nós vamos fazer um trabalho aqui, ó. Como ele tem esse desenho aqui, ó, eu vou isolar aqui com a fita crepe pra gente fazer um trabalho aqui nesse pote de vidro aqui, ó. E agora nós vamos fazer um trabalho aqui. E agora nós vamos fazer um trabalho aqui. Essa parte que eu isolei aqui, ó, aqui em cima e aqui embaixo, eu vou pintar com a tinta acrílica. Essa aqui tinta acrílica violeta, pode pintar da cor da sua preferência. Ó, então eu vou pintar aqui, ó, do lado de cima com a tinta violeta, ó. E agora nós vamos fazer um trabalho aqui. E agora nós vamos fazer um trabalho aqui. Já secou, agora eu vou tirar a fita, né, que nós colocamos aqui pra isolar, ó. Ó, e agora eu vou fazer uma decopagem aqui, eu trouxe um guardanapo aqui, eu já até rasguei aqui, deixei no jeito, ó. Já tirei as películas aqui, ó, ó, as florzinhas de lá, ó, o guardanapo, ó. Então, eu já rasguei, eu rasguei, tirei o pedacinho pra colocar aqui, ó. Depois a gente faz o acabamento aqui, não vou arrumar aquele estrago, não. Ó, então eu vou colar ele aqui, ó. Eu vou usar a goma laca em color, porque a goma laca deixa o guardanapo resistente, né, e não vai rasgar. O guardanapo não vai rasgar à toa, né, conforme a cola branca. Então, é o jeito mais fácil de fazer decopagem com guardanapo, é usando a goma laca em color. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Olha só que legal, ó. Coloquei, né, as pedrinhas aqui, ó. Aqui, aqui, na tampa, aqui, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, dá um joinha. Você que tá visitando o canal, primeira vez, se gostou, se inscreva. E clica no sininho, né? Guardar um cotonete Guardar, né? Qualquer coisinha aqui Fica legal E é isso aí, gratidão a todos vocês Fiquem bem, fiquem em paz Até a próxima, tchau, tchau Beijinho